Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Edson. Mas com o professor você ganhou um amigo aqui, eu estou à disposição. Vou tirar a gravata aqui, Edson. Porque a gente cansa de usar a gravata, não cansa? É, eu estou aprendendo agora. Eu me formei recentemente. Que legal, que legal. E fui aprovado agora, no final do ano, no 35º exame, em direito penal. Que legal. Gosto muito do direito penal, tem essa paixão de aluno, né? Primeiro, pelo amor, no direito é o penal, não tem jeito. Normalmente é o penal, né? É apaixonante. Que legal. Só que também eu gosto do direito imobiliário, né? E conversando com o meu irmão que está aqui do meu lado... Que legal. Prazer, viu? Qual que é o nome do seu irmão? Wagner. Wagner, doutor Wagner, tudo jóia, prazer. Viu? Ganharam um amigo aqui. Mais que o professor, vocês ganharam um amigo para ajudar vocês sempre, tá? Obrigado. Obrigado. Então, o meu irmão está no semestre, né? Eu concluí agora, fiz essa semana. A semana que passou o meu cadastro lá na UAB. Estou esperando ainda sair o número da inscrição. Que legal. Parabéns, doutor Edson. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Muita luz, viu? Você vai criar um caminho maravilhoso. Vai ajudar muita gente. Vai se aplaudindo. Eu vejo só coisas boas pra você, viu? Ah, obrigado, professor. Professor, é assim, eu primeiramente queria te agradecer muito por essa honra de estar aqui conversando com o senhor. Tenho vários livros do senhor aqui. Eu estou até emocionado. Você me deixa feliz demais. Essa vida, o que vale é isso, ó. As amizades que a gente faz. O resto é tudo ilusão. Dinheiro, ilusão. Tudo ilusão. É isso, ó. Olhar assim, você está com três livros meus ali. Olha que legal. Não, tem mais. Tem mais? Direito Imobiliário de AZ, que é o mais vendido no Brasil de Direito Imobiliário hoje. Estou vendo que tem inventário ali também e tem Direito Família de AZ. Família de AZ e uso campeão. E uso campeão. Que honra. Um lugar de imobiliário de sucesso. Ah, que honra. Até arrepiou. E também estou cursando a sua pós, né, na ESO. Que legal. Tenho me dedicado quase todos os dias às tias aulas, né. Já assisti quase 90% das aulas. Estou esperando, né, outras, né. Acho que não sei se vai ter mais. E juntamente lendo o material, né. Que legal. Tem a plantão de dúvida ao vivo. Você está participando também, né. Deu uma travadinha, professor. Deu uma travadinha. Tem o plantão de dúvida ao vivo também, uma vez por mês. Oficina de prática, que é bem legal, né. Sim, eu participo. E eu estou procurando fazer a lição de casa, né. Legal, legal, Edson. Mas, o senhor sabe que não é uma crítica à minha faculdade, né. Mas, porque a faculdade, assim, no Brasil, ela, como o senhor mesmo nos fala, ela não nos prepara para o dia a dia, né. Não nos prepara. Não nos prepara. A faculdade, acho que em todas. Isso acontece em todas. Mas, a de direito, ela é muito fraca. E a gente sofre, né. Eu costumo dizer, doutor Edson, que os professores da graduação, eu dou aula na graduação, algumas aulas, uma vez por semana. Hoje, duas. Duas vezes por semana. A gente percebe que a maioria não advoga. Não tem escritório. Tem até a ou bê. Tem um cartão, né. Ele fala, ó, sou advogado, sou advogado. Mas, na verdade, não exerce mesmo, né. Usa como bico. De vez em quando, faz um caso aqui ou outro. E, quando a gente usa a advocacia como bico, ela também nos devolve isso, né. Ela nos devolve falta de prática, falta de conhecimento. A gente não consegue se manter. Advocacia, você tem que se entregar. É difícil no começo. Mas, quanto mais você se entrega, mais ela te devolve, né. E a graduação deixa a desejar nesse sentido, né. Ela acaba deixando a desejar. Concordo plenamente. E não vem com etiqueta, né. Porque a minha, não. É tudo igual. É tudo igual. É um curso importante. A gente não estava aqui. Mas, que é fraco, é fraco. E, além disso, né, professor, tem as questões pessoais, sociais, né. Eu, 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 eu tenho família, né. Preciso trabalhar. Não consigo, não consegui me dedicar aos estudos como deveria. Peguei um período, a metade da faculdade foi no período de pandemia. Então, isso prejudicou muito a prática jurídica, né. Não tive a oportunidade de fazer estágio, escritórios. Então, tudo isso enfraqueceu bastante a minha formação acadêmica, né. E, doutor, eu falo com muito carinho. Se você pega um estágio errado também, você acaba não aprendendo nada, né. Porque se você pega um estágio errado, você acaba pegando fila de banco. E não aprendendo a advogar. É uma ajuda de ação, né. É uma ajuda de ação. Mas, não, dá pra correr atrás. Dá pra correr atrás, a partir de hoje você tem mais um professor aqui, um amigo. Quando você precisar de uma mentoria, alguma coisa, eu estarei aqui, viu. Pra te ajudar, pra te apoiar. Uma dúvida, manda no WhatsApp, de precificação, de tese. Eu ajudo sim, tá. Se quiser a mentoria, resolve o quadro também, tô aqui. Com muito carinho, tá bom. Tá. Professor, eu, 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 eu pensei nesse momento, é, verificar duas, duas situações com o senhor. Tá. É, assim, uma primeira possível cliente, né. Que me procurou pra, é, uma situação do imóvel que ela, assim, que ela tá passando, né. E também tem problemas de família junto. E depois, num outro momento, né, se tivermos tempo, é, o senhor me dá um pouquinho de algumas orientações sobre a minha carreira. Tá bom. Conta comigo sim, viu. Quero o seu bem. E tudo que eu falar vem de alma, vem aqui de dentro, no meu coração. Eu sempre falo nas aulas, você percebe isso? Quando eu erro, eu falo. Quando eu erro uma tese, eu erro uma peça, eu falo. E quando eu acerto, eu falo também. Porque muitas pessoas vêm, ah, eu sou perfeito, eu acerto tudo. Não. E eu quero passar pros alunos quando a gente erra, pra você não errar. Porque é gostoso aprender com o erro dos outros, né. Porque o nosso dói muito. Então, conte comigo, tá. Então, vou te orientar com muito carinho, que vem de alma. Com muito amor, tá bom. Tá. Então, professor, falando sobre esse primeiro caso, se possível, o caso é o meu, né. Legal. E você vê, o doutor é apaixonado pelo direito penal, mas eu falo que Deus escolhe pra nós um ramo, né. Travou? Doutor Edson? Sabe! O doutor Edson? E aí, eu falo. Doutor Edson? E aí, eu falo. Doutor Edson? Aí, eu falo. E aí, eu falo. Oi, doutor Edson, caiu, né? Caiu é normal. Caiu aqui na internet, é difícil cair, né? Não acontece, é normal. Às vezes o cliente liga também, impacta no sinal. Doutor Edson, conta comigo sim, eu vou te ajudar inclusive na precificação, te dar uma ideia, tá bom? Com muito carinho. Tá. Então, professor, o que que acontece? Essa pessoa me procurou pra regularizar a situação do imóvel dela, né? Qual é a situação dela? Em 2014, ela era casada em região de comunhão parcial de bens, e ela comprou um imóvel à vista por meio de um instrumento particular de bens de bens. No mesmo mês, em 2014, ela lavrou uma escritura, e na escritura consta o seguinte, que a vendedora, que é uma empresa, lá na certidão do imóvel, o imóvel está no nome desta vendedora. Lá na certidão da propriedade está no nome da vendedora. É, não da que vendeu pra ela, de uma empresa. De uma empresa. Está no nome de uma empresa. E na escritura, perdão, na certidão, consta uma promessa de venda para um imobiliário. Tá? Que não, nenhuma dessas pessoas foi a que vendeu pra ela. Lá na escritura, quando ela foi fazer a escritura, consta a vendedora, a empresa A, a mesma que consta na certidão. Primeira interveniente sedente, que é a imobiliária. Então, lá na matrícula do imóvel, quando pega a matrícula, está lá. Averbação do compromisso de compra e venda. Perfeito. Da imobiliária pra essa pessoa, na verdade, dessa pessoa pra imobiliária. Perfeito. Da empresa pra imobiliária. Pra imobiliária. Só é constar isso. Na escritura, consta a vendedora, a empresa A, primeiro interveniente sedente, tá? Entendem-se com você. Interveniente sedente, que é a imobiliária. A segunda interveniente sedente, que é a pessoa que estava na posse do imóvel, que vendeu pra minha cliente. E, como compradora, minha cliente. Ou seja, o que eu entendi foi que a empresa e a imobiliária anuíram a venda desse imóvel por quem tinha posse. E hoje, doutor Edson, quem tem a posse é a sua cliente, é a nossa cliente, né? É. A época, né? A época. A época. Tá. O que que acontece? Eles não levaram, o casal não levou a registro, a escritura. Então, ficou guardado lá, porque acho que eles não... Não tinha orientação, às vezes não tinha dinheiro, né? É um álbum brasileiro, né? O que que acontece? Em 2019, a senhora Adriana, que é a minha cliente, ela se divorcia. E o que que consta no acordo de divórcio? Vou reproduzir aqui literalmente, né? O imóvel será vendido e partilhado entre os cônjuges. Na seguinte proporção, 40% para ele e 60% para ela, podendo ela permanecer no imóvel até a efetiva venda. Tá. E considerando que o casal tem dois filhos, tá? Atualmente, um de 19 anos e o outro de 7 anos. O que que ocorre? Desde o ano passado, assim, tem um problema ali familiar também, né? Ele não vem pagando os alimentos e tal, né? E desde o ano passado, ele tá requerendo que ela venda o imóvel pra dar a parte dele. Só que isso, ele tá utilizando alguns artifícios pra forçá-la à venda. Por exemplo, ele tá colocando o imóvel à venda em sites. Já tá colocando imobiliária. Imobiliária, já tão incomodando ali. E aí as pessoas ficam ligando, por exemplo, ficam indo lá, perguntando, ah, você tá... Porque ele coloca o imóvel, óbvio, assim, não pra ser realmente vendido, mas pra incomodá-la. Pra incomodar. Parece que ele quer machucar ela, né? De algum jeito, não é? É. E ele ainda é corretor de imóvel, né? Então, ele usa esses artifícios, né? E aí, professor, em razão disso, ela gostaria de regularizar essa situação, né? Mas, o que que ela me impediu? Eu falei, eu quero regularizar a situação, mas eu não quero vender o imóvel. Né? Eu moro com meus filhos aqui há 10 anos, quase 10 anos, né? Eu não tenho intenção de vender. Mas eu também não gostaria de ficar em fim desta situação. E aí, assim, professor, eu não sei o que fazer. Entendi. Não, conta comigo, viu? O que eu faria, né? A orientação que eu daria. Nós temos duas discussões. O direito obrigacional e a discussão de posse. E isso é que nem uma luta, UFC, né? O sujeito que é bom no boxe, ele vai tentar levar pro boxe. O que é bom no capoeira, vai tentar levar pra capoeira. E nós, hoje, nós temos uma vantagem. Porque quem tem a posse é ela, né? É ela. Então, se ela tem a posse, e isso é um fator muito importante hoje com a Constituição Federal, a partir de 88, pela função social da propriedade, o que que a gente pode trabalhar? Ela já tem um justo título e boa-fé, tem posse. Eu faria o quê? Eu faria o uso... Quanto tempo de posse ela tem, doutor? Então, ela, a posse exclusiva, ela tem desde 2019, quando ele se divorciou. Tá. Desde 2019. A posse conjunta com ele, desde 2014. Tá. Ela poderia chutar o balde e vender o que ela tem. Ela poderia vender para alguém a seção de direitos possessórios, se ela quisesse sair do imóvel. E essa pessoa que comprasse a seção de direitos possessórios, ela iria correr atrás da regularização, via reúrb, regularização fundiária, via uso capião, normalmente judicial, nesse caso. Ela poderia fazer isso. A venda através de uma seção de direitos possessórios e afins. Talvez o doutor possa até orientá-la nesse sentido. Às vezes ela acha que não pode vender, não pode sair, e às vezes é um desejo que ela tenha. E ela não gasta nada, né? Vai perder o valor de mercado, que a posse é desvalorizada, mas também ela empurra a bomba para outro. E essa pessoa está sabendo o que está comprando. Ela que vai recorrer atrás da regularização, se precisar judicialmente embargos de terceiro. Agora, se ela quiser ficar no imóvel, eu levaria essa briga para um outro lado. Eu levaria para a forma originária de adquirir propriedade. Eu faria uso capião. Porque no uso capião, ela tem a posse exclusiva desde 2009, né? Desde 2019. Dezenove. Então, dezenove, nós estamos falando aí de quase... Dezenove, são quatro anos, né? É, em julho de 2014, 24, faz cinco anos. Cinco anos. Esse imóvel, ele ultrapassa 250 metros quadrados, doutor? Não, não. Ele é 135 metros quadrados. E ela tem outro imóvel no nome? Não entendi. Ela tem outro imóvel no nome? O doutor sabe me dizer? Não, não tem. Eu faria... Eles já tiveram um apartamento, mas também que era posse, né? E eles venderam, mas atualmente não tem. Entendi. Eu faria o quê, doutor? Eu faria uma ação de uso capião especial urbana e usaria a tese da posse complementar. Por quê? Nesse caso, o doutor conseguir fazer um uso capião só com a posse dela, isso impactaria diretamente, né? É claro que ele vai ter que ser citado, né? Pelo regime de casamento, porque ela chegou a casar com ele ou era união estável, doutor? Sim. Eles eram casados. Casado. Com união parcial de bens. Parcial de bens. Então, ele vai ter que ser citado. Mas até aí, mesmo ele sendo citado e mesmo ele com picuinha querendo brigar com ela, ofender ela, inibir o uso capião dela, mas o doutor está usando o lápis temporal onde ela tem a posse exclusiva e deixa muito claro isso na peça. Teria que usar duas teses importantes nesse uso capião. Primeira posse exclusiva é gestão exclusiva e diria até a terceira tese, a posse complementar no decorrer do processo. Por quê? Falta pouquinho para bater cinco anos. Então, esse uso capião que o doutor distribui hoje, essa posse complementar, o período que o uso capião demorar vai ser somado. E ela não corre o risco de perder a ação em nenhum doutor. Então, eu usaria isso também, além da suma 237, doutor. Dá para fazer um uso capião bonito assim, viu? Esse uso capião que eu estou falando... Professor, desculpa, é que na hora que o senhor falou as duas teses, cortou um pouquinho. Ah, claro, claro. Eu orientaria, eu explicaria para ela, você tem interesse em sair do imóvel, você pode vender a posse. E quem compra, sabe o que está comprando, é só fazer o contrato correto. Vocês são direitos possessórios e afins com cláusula de suma de posse. Se ela fala, não, eu não tenho interesse em sair, eu não quero é perder o imóvel. Então, eu orientaria a fazer o quê? Um uso capião especial urbana. Esse uso capião seria fundamentado pela Constituição Federal, mas esse uso capião, a grande tese seria a posse complementar, a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Bom, a posse complementar é um julgado de 2018, que a partir de 2018, qualquer uso capião em andamento, essa posse não é mais perdida, ela é complementada à posse. Ou seja, o prazo para uso capião, ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Anota aí, doutor, anota o julgado, é o RESP, é o RESP 13-61-226. RESP, recurso especial, 13-61-226. O doutor pode fazer um uso capião mais ou menos assim. O endereçamento, vara cível, se tem vara especializada é para varícios públicos, vem a qualificação dela, sem ele, abre o tópico lá, o nome da ação, ação declaratória de uso capião especial urbana, vírgula, não coloque em face, não faz uma ação litigiosa não, doutor, não faz não, faz uma ação consensual. Abre preliminar, depois o nome da peça, abre a preliminar falando da possibilidade do prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial, aí menciona esse RESP, depois abre uma segunda preliminar, chamada averbação premonitória, a averbação premonitória é aquela que o juiz ou a juíza expede um ofício e manda para o cartório de origem, para averbar no imóvel que existe um uso capião em andamento, então também acho que seria preliminar 2. Eu não sei se o doutor pretende usar isso a gratuita, eu pide isso a gratuita, pretende doutor? Sim, o senhor pretende, ela tem uma renda um pouco acima de 3 salários mínimos, mas como o ex-marido dela não está pagando alimentos, então ela está ficando sozinha com o custo tanto da universidade quanto do filho que é deficiente, então vou pedir. Entendi, então o doutor poderia começar então, o nome da ação ficaria assim, Ação Declaratória de Uso Capião Especial Urbana Judicial, esse é o título, o doutor iria justificar essa ação utilizando o Código Civil e a Constituição Federal, o doutor usaria o 183 da Constituição Federal, e usaria também, do Código Civil, usaria o artigo 1240 do Código Civil, então esses dois artigos seriam embasamento legal. O doutor, na hora que terminasse ali o fundamento, não ia colocar em face ou contra ninguém, para não tornar esse uso capião litigioso, abriria preliminares, preliminar 1, justiça gratuita, preliminar 2, da possibilidade da complementação da posse no decorrer do processo, conforme esse RESP, seria a preliminar 2, o doutor pede que seja complementada a posse, conforme o RESP 13.61.226, preliminar 3, seria a verbação premonitória, pediria que o juiz ou as juízas pedissem um ofício e enviassem ao cartório para averbar na matrícula do imóvel, isso por quê, doutor? Para evitar que ele faça outras ações, para inibir uma venda, como ele está tentando vender esse imóvel, você imagina, a hora que apresentar a matrícula, já vê que o imóvel não está regularizado, e ainda vê uma averbação de uso capião em andamento, ou seja, a pessoa não quer comprar, desmotiva, seria uma forma de protegê-la. Eu abriria uma quarta preliminar, eu oriento o doutor a fazer isso, que seria do pré-questionamento, do pré-questionamento, falando que a posse dela é notória, que ela cumpre a função social da propriedade, que ela tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel, ela reside com um filho, né? Sim, sim, com os dois. Com os dois são menores, não são? Sim, e um tem deficiência intelectual. Ah, tá, então daria para fazer isso, mencionar que ela reside com duas crianças, que um tem deficiência intelectual, e com isso, caso a decisão seja improcedente, seria uma afronta ao princípio da função social da propriedade. Portanto, fica pré-questionado para efeitos recursais de recurso especial extraordinário. Na verdade, em preliminar, o doutor vai falar assim, eu vou nessa briga até o final. Como é um caso que ela precisa de ajuda, isso faz com que o assessor, a assessora do juiz, leia com mais cuidado, talvez ele queira ler, ele ou ela, o juiz ou a juíza, que a gente sabe que é o assessor que julga, o assessor infelizmente, muitas vezes. Então, o doutor daria uma carterada no mau sentido, entendeu? De conhecimento. Sim, sim. O doutor também poderia... E o doutor? Oi? Perdão, doutor. Então, nesse caso, não utilizaria o título que ela tem de escritura pública, contrato de compra e venda, isso eu nem mencione. O doutor pode até juntar, mas não como documento essencial, como prova. Só título de convencimento, para provar o porquê ela entrou no imóvel, como que foi, mas não como requisito. Não é como acontece no escape ordinário ou ordinária, que você tem que juntar um justo título. O doutor vai juntar só para título de convencimento, mas não como prova. Não é um documento que vai fazer o doutor ganhar ou perder, entendeu, doutor? Entendi, mas o fato de lá constar que ela é a época da compra, ela era casada, isso não vai interferir no julgamento. Não vai interferir, porque lá nos fatos, o doutor vai explicar muito bem que houve esse lapso temporal, onde ela comprou o imóvel, mas a partir de certo momento o relacionamento chegou ao final e ela, dali para frente, exerceu a posse exclusiva, entendeu, doutor? Tá, porque o fundamento fático vai ser a posse exclusiva dos 5 anos, e não do tempo que ela era casada. E não do tempo que ela era casada. De esta forma, o documento, o título se torna algo complementar, né? O doutor pode até na peça, como a peça é digital, o doutor pode até fazer no Word, no Word, talvez no... do jeito que o doutor achar melhor, mas dá até para fazer um desenho, um lapso temporal, posse com ele, posse sem ele. Sabe alguma coisa assim, bem didática? Entendi. Pode fazer também, para ajudar a explicar, né? Pode sim. Pode abrir até um tópico, né? Dar posse exclusiva e aí trabalhar com essa imagem, alguma coisa assim, para deixar bem claro isso, entendeu, doutor? Entendi. Professor, fiquei com uma dúvida, até pensando aqui no caso, o fato do acordo, né, que foi homologado por sentença, constar lá que ela é uso frutuária do imóvel até a venda. Isso não seria um impedimento com o uso capil exclusivo? Como uma espécie de comodato, de contrato, de inocação? Se ele se contratar um advogado, uma advogada, igual o doutor, estudioso, estudiosa, ele vai tentar bater na mera tolerância. Essa é a tese de defesa, né? Mera tolerância, né? Eu deixei ela por causa dos filhos. Mas como que o doutor vai combater essa tese? A contratese da contratese, né? Seria bater muito bem na posse exclusiva. Deixar claro que a posse dela é exclusiva e a gestão dela é exclusiva do imóvel a partir de tal data, entendeu? Sim, até porque ele, de certa forma, professor, materialmente, ele abandonou o imóvel, né? Ele não contribui com a ajuda do pagamento dos impostos, né? Ele, além do fato dele também ter abandonado a família em si, né? No sentido de não pagar os alimentos, né? Então, nesse sentido, eu penso, né, nesse sentido que o senhor está falando, né, essa posse exclusiva, né, caracterizada por essas atitudes dele, né? Esse uso capião, doutor, parabéns, doutor Edson, é um uso capião complexo. Eu falo que não é um uso capião feijão com arroz, é um uso capião bem tenso, né? Mas gostoso. O doutor pode até brincar, na hora que for fazer a peça, até se o doutor quiser fazer a peça e mandar pro WhatsApp, eu te dou uma sugestão, muito carinho, muita humildade. Mas doutor, abre um tópico do abandono da família, do abandono do imóvel, sabe? Nós não estamos trabalhando com o uso capião, existe o uso capião de abandono de lar, o familiar, que é aquele de dois anos, né, que o companheiro ou companheira vai embora de casa por dois anos, mas esse uso capião é um uso capião que tem a finalidade de punir aquele que foi embora de casa, né, o de abandono de lar. Não é o caso, e a gente não pode entender ao juiz que a gente está confundindo, mas abrir um tópico do abandono da família e falar que não foi utilizado o uso capião de abandono de lar, porque o objeto da ação é buscar regularização do imóvel, então o doutor pode brincar um pouquinho com essas informações, né, que são reais, são notórias, ela foi abandonada, entendeu? Sim, sim. Doutor, não é preliminar, daria, se o doutor quiser, daria para abrir até uma quinta preliminar, hein, da prioridade processual. Daria para falar do filho, né, daria para falar do filho, da questão do filho, de fato ele tem essa deficiência intelectual, junta um relatório e pede a prioridade processual informando que é para a moradia dele, né. Também seria interessante, hein. Entendi. Quando o doutor for para os fatos, aí que cor é que o doutor fazia? Doutor, é... É. Oi, doutor. Quando o doutor for para os fatos... Só aqui. Ah, fica à vontade, com a vontade. Quando os doutores forem para os fatos... Doutor, é... É uma dúvida que nós estávamos, né, referente aos 40% que ele teria direito ao imóvel. Tá. Ela vai ter que acertar esses 40% se ela quiser ficar no imóvel? Não, não porque nós estamos levando para o lado da posse. Quer ver um exemplo? Eu fiz um divórcio em partida de bens de um jogador de futebol. Ele estava numa fase boa, ele virou para ela e falou assim, pode ficar com apartamento. A minha parte eu dou para você. Então, na sentença, na sentença, no acordo, na audiência conciliação, a gente colocou na sentença. Ela não quis registrar, passar a parte dele para ela, ela só ficou com a parte dela no cartório, porque ela não tinha dinheiro. Inclusive, ela nem pagou os honorários do escritório, né. O que aconteceu? Depois de uns dois, três anos, ela começou a namorar e botou um rapaz em casa. Ele descobriu, ele tinha machucado o joelho, acabou com a carreira dele. Ele fez uma ação de arbitramento de aluguel contra ela e ganhou. E ele conseguiu até adicar a parte dela para ele. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque o direito é muito frio, né. Por mais que ele tenha uma sentença, um acordo, um contrato onde ele tem 40%, nós estamos discutindo posse. Não estamos discutindo direitos e obrigações. E é isso que a gente tem que deixar bem claro na peça e se o juiz ou a juíza fizer a confusão, também direcionaram, entendeu? Entendi. É separar os direitos pessoais dos direitos reais, né. Exatamente isso, Eduardo. E o professor, eu estava até conversando com o irmão sobre isso, esse 40% que ele tem direitos sobre o irmão, que não é direitos reais, mas pessoais, pode prescrever? Na verdade, eu sempre use a prescrição positiva e a prescrição negativa. A prescrição negativa, que é a que a gente está acostumado, no mundo dos negócios jurídicos, ela prescreve sim. Tem prescrição. Então, as ações, em regra, são utilizadas em 10 anos, né, salva relações de consumo que são 5, salva outras exceções. Mas até aí, a gente não tem nem que levantar essa bandeira. Faz um uso campeão. A gente tem que pensar assim, esse uso campeão que os doutores vão fazer é um uso campeão declaratório. Não é litigioso. Então, a gente vai contar só a versão dela, a história dela, os requisitos, que ela tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva, o lápis temporal, é totalmente sem ele, porque houve o abandono. Deixar muito claro isso, que essa posse emância pacífica, que tem o ônibus domine, a alma de dono, é isso que vai fazer a gente ganhar a ação, que ela cumpre a função social da propriedade, entendeu? Sim, entendi, professor. Por isso, lá nos fatos... Desculpe, doutores. Não, eu tinha pensado, eu tinha tido esse raciocínio, claro, não com essa clareza preliminar das teses, vai me ajudar bastante, mas eu tinha pensado também em alguma coisa nesse sentido, eu estava um pouquinho na dúvida, professor, daquilo que eu perguntei, né, se o fato de haver uma sentença, dando a ela o direito de ficar no imóvel, né, e isso não seria um impedimento para uso do capião, mas como o senhor disse, né, seria uma tolerância que dá para ser combatida com o fato dele ter abandonado, né? Até para trabalhar na peça, doutor, até para fazer isso, abre um tópico do abandono da família, do abandono do imóvel, não há que se falar em mera tolerância, pois abandonou a família, inclusive, não vamos entrar muito em questões pessoais, mas tentar desconfigurar na própria peça, de forma leve, é essa questão da mera tolerância, entendeu, doutor? Entendi. Professor, inicialmente, o senhor acha interessante, já na petição, fazer, pedir a citação dele, ou quando não? Não. Vamos no feijão com arroz, vamos pedir a citação de quem realmente tem que ser citado, a citação dos confrontantes, lá direito, lá de esquerda e fundos, nós não precisamos apresentar ele, se tiver, ótimo, se não tiver, não tem problema, o cartório que vai levantar isso. Vamos pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula, ou seus representantes, ou seus herdeiros, e só, e ela se divorciou, né, em 2019, então deixa muito claro na peça, que a posse para os campeões está sendo contada a partir de 2019, e junta lá a certilão de casamento com a verbação do divórcio, para tentar tirar ele fora, entendeu? Entendi. Tanto é que na peça, o doutor tem que trabalhar lá, divorciada, entendeu? Acabou. Por quê? Dependendo do juiz ou da juíza, vai embora. Se pegar um juiz ou uma juíza que seja mais conservador, vai pedir a citação dele, mas a gente emenda inicial, mas a gente não vai ficar dando corda para se enforcar, não. Sim, entendi. Porque nos campeões existe um disconsórcio necessário em relação ao casado, né, ao casado ou você põe ele no polo, ele ou ela, ou assina uma declaração e pede a citação dele. Como nós já temos uma certidão de casamento averbada com o divórcio, e nós vamos deixar bem claro e bem explicado isso em negrito, que nós estamos contando a posse a partir do divórcio, vamos tentar fugir da citação dele, de forma estratégica. Inclusive, doutor, se acontecer do juiz pedir para emendar, tenta despachar com o juiz, com o juiz, com a juíza. Falou, olha, com todo respeito, mas aqui, ó, tá vendo, os documentos tais, faz uma peça, pede reconsideração, depois vai lá despachar, para tentar fugir dele. Se for sentado, acabou. Ele, pela raiva que ele tem, talvez, ele vai querer se abritar com o terceiro interessado ou contestar. Um ou outro, ele vai querer melar o usucapião. Ele pode fazer o escândalo que for, nós estamos trabalhando com uma posse limpa. Então, ela vai ganhar mesmo assim, se tudo correr bem. Ah, que bom, tomara, né? Doutor, uma dica importante também, na hora que o doutor for para os fatos, explica muito bem isso, viu, que o lapso temporal é a partir do divórcio, né? Então, deixa bem claro isso. Depois que o doutor desenvolveu os fatos, falar da posse, manso pacífico, ânimos domini, função social da propriedade que ela cumpre, posse exclusiva, gestão exclusiva, o doutor vai para o direito. E no direito, eu queria dar umas dicas também importantes, hein? Nós temos os dois artigos que são os centrais da peça. Nós falamos aqui, do Código Civil, o 1240, e falamos o artigo da Constituição Federal também. Mas, além de mencionar esses dois artigos lá no direito, nos fundamentos, é importante o doutor mencionar o enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil, e a súmula 237 do Supremo, que diz que o uso campeão poderá ser arguído em matéria de defesa, porque a gente não sabe a cabeça dele e o que ele pode fazer. Então, o doutor consegue criar um escudo protetor para ajudar ela, entendeu? Interessante. E lá no direito, volta e menciona o RESP de novo, o RESP 1361-226, que é o RESP que de fato mudou água para o vinho em 2018, onde o prazo para a ação de uso campeão, para uso campeão, pode ser completado no decorrer do processo, viu, doutor? Utente de professor Hodgker. Trabalha essas palavras em negrito, viu, doutor? É, em negrito, caixa alta, viu? Sim, quanto a isso, professor, eu tenho acompanhado todas as suas dicas. Legal. Tanto do livro, quanto das aulas também. Que legal. E a propósito, professor, são muito boas, tá? Tanto a aula do senhor, quanto a dos demais professores. Eu fico feliz, eu fico muito feliz. Eu penso que nessa situação seja isso, né? Acho que conseguimos abordar todos os pontos, né? Só faltou um, que eu quero te ajudar para te proteger, porque eu quero muito bem de vocês. Vocês têm que estar tudo certo para vocês. Vocês merecem isso. Energia maravilhosa. Abre um tópico nessa peça, lá nos fatos ou no direito, da descrição da localização do imóvel. Coloca a foto do Google e a foto atualizada e a descrição que está na matrícula. Porque o cartório aí da região, se não faz isso, depois ele implica para registrar a sentença de uso capião. Entendeu? Entendi. Professor, a proposta disso, isso é um tópico que eu ainda não consegui entender muito bem, até no decorrer das aulas. O senhor tem falado nas aulas da perícia antecipada. Essa perícia antecipada, ela vai suprimir a necessidade de memorial descritivo, planta, ou isso é independente da perícia? Na verdade, no uso capião, por mais que tenha um boato, que não precisa mais juntar planta e memorial descritivo, isso na teoria, na prática tem que juntar, porque é uma segurança para o juiz juíza, para o cartório, então é muita conversa que não é teórica. Nós temos que juntar a planta e memorial descritivo, nós achamos na prefeitura, ou a quem ela delega, ou o cartório. Quando a gente não acha em lugar nenhum, às vezes o cliente tem que fazer uma topografia nova. Então ele gasta para fazer essa topografia nova, que é a planta e memorial descritivo, depois de um ano e meio, dois anos, ele gasta de novo, porque o juiz vai nomear um perito. A antecipação da perícia é para evitar o quê? Que o cliente gaste duas vezes. Quando o juiz ou a juíza acabam concordando, o cliente vai gastar uma vez só, porque só vai pagar o perito. O perito, no artigo 98, quando a gente tem os benefícios gratuitos, em regra a gente não paga. Mas, infelizmente, tem muitos juízes e juízes aqui que obrigam a pagar, porque falam que é um profissional terceirizado. No Paraguai, é porque divide os honorários do perito com o juiz e juíza. No Brasil não, país honesto. Então aqui não acontece isso. A gente imagina que a gente ia pensar um negócio desse, né, doutor? Claro que não, né? Entendi, professor. Entendi. Ah, tá, então entendi. Ou tem um problema que esse imóvel, na certidão, ele está desatualizado. Ela não consta a casa que está no imóvel, né? Lá tem, né? Então precisaria também fazer essa regularização, né? Mas isso é depois, viu? Na verdade, tem que falar para a cliente que é a primeira regularização registral. Se ela quiser contratá-lo, a partir do momento que conseguiu a regularização registral, ela contrata para o doutor fazer a regularização administrativa. São situações diferentes, serviços diferentes, viu, doutor? Sim, não. Professor, só para aproveitar esse precioso tempo aqui com o senhor... E lembrando também, doutor, só para te dar uma luz, tá? Para os doutores que eu quero bem de vocês. Uma ação dessa é cobrada 3 a 5% do valor imóvel, sendo limitado ao valor de 12 a 15 mil reais, viu? Sim. Então se o doutor cobrou um valor menor, deixa claro para a cliente, porque o doutor fez algo bem diferente para ajudar. E eu falo isso porque é importante, né? O doutor tem a noção do valor de mercado, porque quando a gente não sabe precificar, se cobra um valor muito alto, o cliente não faz. Se cobra um valor muito baixo, ele também não faz por desconfiança, né? Eu não cobrei, eu não dei valor para ela ainda. Eu vi que eu ia estudar o caso. Fui honesta, até porque ela me conhece também. Só uma ideia, viu, doutor? De valor de mercado, mas claro que o doutor tem a opção de cobrar o quanto achar justo. Mas o doutor tem que ter isso em mente, porque tem que falar, olha, valor de mercado é isso, é o que vale uma ação dessa. Porque se a gente parar para pensar, o uso campeão não é caro. É caro é inventário, divórcio sem fim. Poxa, é uma ação que você está entregando tudo para a pessoa. Está fazendo com que ela não acabe perdendo o imóvel e ainda se torne proprietária. Então é uma ação trabalhosa, exige conhecimento, doutor é estudioso, livros, mentorias, pós-graduação. Então tem que ser valorizado, não é, doutor? Sim. Eu não dei o valor ainda, professor. Eu falei para ela que eu iria estudar o caso. Falei para ela, como ela sabe que eu sou informado, eu falei para ela que eu contratei uma auditoria com o senhor e eu iria analisar junto com o senhor o caso dela. Então, eu vi aí, depois disso, eu te dou o valor. Então, está assim. Professor, a propósito sobre carreiros, posso... Pode, pode sim, pode sim, com certeza. Tá. Professor, eu e o irmão, que está aqui no lado do Rio Grande do Sul, nós pensamos futuramente, a gente se dá muito bem, a gente é muito unido, e de estar trabalhando junto, né? Legal, você é bom. E aí nós pensamos, inicialmente, só para o senhor entender onde a gente mora, o senhor aqui é de São Paulo, o senhor devem conhecer, nós moramos na Grande São Paulo, na região de Itacoa, do Setú. Legal, com isso. É uma região bastante carente, né? É, do estado de São Paulo, e nós também, além de morarmos em Itacoa, que nós jogaremos lá, que são mais na periferia da cidade, né? E é muito necessário o serviço de vocês, na realização de imóveis. Tem muitos imóveis para regularizar aí, né? E a sociedade precisa de bons advogados. Eu diria que a maioria não está apta a advogar. E hoje em dia é muito comum. Eu faço criminal, previdenciário, faço imobiliário, só que a pessoa não tem noção do que está fazendo, né? Vocês são diferenciados, vocês são estudiosos, você não estaria aqui comigo, né? Professor, voltou, voltou, voltou. Sim, professor. Aí, o que que acontece? Conversando assim com os dois ou três advogados, Primeiramente, desaconselhado, né? Não, vocês não podem pensar em Itacoa, em advogar para Itacoa, ou região, porque é situações de muita pobreza, né? Não vão ter condições de pagar os honorários. E isso me abalou um pouquinho. Por que me abalou? Porque, inicialmente, eu havia pensado em iniciar uma advocacia regional, né? Até porque não tenho nenhuma projeção, assim, para trabalhar em grandes centros, também não tenho interesse de ir para São Paulo, para a capital. E aí, qual foi o meu pensamento inicial? Prestar assessoria para imobiliárias. Imobiliárias da região, de bairro, né? Doutor, é isso. Não largue o seu projeto, não. Você sabe que quem lhe falou isso, não sei quem lhe falou, mas está totalmente fora da caixinha. Na advocacia, tem muita gente boa, né? Nós estamos aqui. Eu falo juiz, juiz, promotor, promotor, advogado, advogado, mas tem muita gente com ego lá em cima, os chamados iluminados, né? E adoro criticar o sonho dos outros. Bobagem. Na minha opinião, você falou uma grande bobagem. Porque a advocacia regional, ela é muito interessante. Ela é mais acessível, muito mais acessível, ainda mais se os doutores se especializarem. Os doutores se especializarem, por exemplo, direito imobiliário ou direito civil. Pronto, direito civil, família, sessões, né? E imobiliário dentro do contexto. Doutores, vocês vão ser muito procurados. Ah, mas as famílias não têm condições de pagar. Tem sim, paga parcelado. Ah, mas eu vou trabalhar parcelado? Sim, você vai ter 50 clientes parcelados, é até um uso honorário rotativo para o escritório. Então, não é verdade. Consulta, dá para cobrar. Talvez eu não consiga cobrar um valor maior, mas cobra um valor menor, um valor simbólico. Dá para fazer sim. Eu atendo aqui no escritório, às vezes uma família que faz vaquinha para pagar consulta. Cheguei atendendo o escritório aqui, a sala de reunião tem para 12 pessoas aqui. Eu cheguei 12 pessoas dividindo uma consulta. Então, boato isso, doutor. Acho a advocacia regional inteligente, porque gera qualidade de vida para os doutores, qualidade de vida de morar perto, de estar perto da família, e fora que ela é acessível. Porque a ilusão do advogado-advogada, que me procura muitas vezes, é falar, vou abrir um escritório em São Paulo, na Paulista, ou na principal avenida. A nossa profissão não é o lugar, é o profissional. Eu já vi cada curso, doutor, cada coisa, a gente escuta muita coisa. Advogado bom tem que ter um carro, sedã. Desculpa, conversa para banho e dormir. Porque hoje em dia, todo mundo anda de Uber. Ontem eu fui dar uma palestra na UB, em Santo André, eu fui de Uber, e voltei de Uber. Porque eu estava cansado, estava com dor no joelho. O professor aqui é um pouquinho mais fortinho, um pouquinho mais gordinho, então meu joelho dói, eu dou muita aula. Então, bobagem, ninguém vai ver teu carro. É claro, você andar mal vestido é uma coisa. Infelizmente, tem aquele negócio, o homem de gravata, a mulher, mas, doutor, bobagem, ilusão. O ser humano vive muito de ilusão. Eu falo que a sociedade está muito fraca, espiritualmente, inclusive. Tanto é que os coaches estão ganhando dinheiro. Hoje, o que a gente mais vê são esses cursos. Faça meu curso de igualização de imóveis e ganhe cinco dígitos. Doutor, como você vai fazer um curso e no dia seguinte você vai ganhar cinco dígitos? Mentira, mentiroso, estelionatário. Pessoas que começam do dia para a noite, faça meu curso, seja referência sem ter experiência. Como você vai ser referência em alguma coisa na vida sem ter experiência? Muitos são cartorários ensinando você a ganhar dinheiro na advocacia. Ou seja, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, mas eu não sou advogado. Não sou advogado. Está algo estranho, né? Sou vendedor de curso. É claro que eu tenho os meus cursos, tenho as minhas pós também, mas eu sempre falo no começo das aulas, eu não estou vendendo nada. Eu estou ensinando você a ter conhecimento. E aí o resto depende de você, né? Degrau por degrau. Eu acho muito inteligente isso. O custo é menor. Gasolina, a gente sabe o preço que está. Então, vocês conseguem diminuir o custo. Almoço, que dá para almoçar em casa. Verdade, qualidade de vida, que é o mais importante, que é o que as pessoas estão buscando. Então, quem falou isso para vocês, doutores, cada um tem uma opinião. Mas ou não foi uma opinião do que vem do coração, foi uma opinião meia, ah, não deu certo para mim. Sabe uma pessoa frustrada, que adora pôr gelo na Coca-Cola? Do outro. Pode ser. Ou uma pessoa muito, não tem nada. Porque o que é advocacia? Abrir um escritório na Paulista e comprar um carro parcelado, financiado, para fazer pose para os outros. Você quebra. Em dois anos, você quebra e desiste da advocacia. A advocacia é isso. É regional. E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O doutor está em uma região maravilhosa. Uma pesquisa recente, eu sou um dos advogados que exerce uma parceria com a Procuradoria. Uma pesquisa recente, algo em torno de 73% dos imóveis são irregulares. Olha o campo que os doutores têm para atuar. Ou seja, os doutores estão no local certo, no lugar certo. Viu? Entendi. Professor, eu pensei num modelo de negócio, só um minutinho, só para o senhor ver como o senhor avalia. Eu pensei em cobrar um valor fixo, assim, né, e oferecer esse serviço, né, de assessoria jurídica para as imobiliárias, cobrando um valor fixo até para poder manter, né, me manter, apesar de eu ter o meu trabalho, né, mas eu queria viver na advocacia também, né, manter um valor fixo, eu pensei entre um e dois salários mínimos, cobrar esse valor fixo da imobiliária. E 50% nas ações imobiliárias da imobiliária que ela administra, né, dos imóveis que ela administra. É, acho que foi até uma aula do senhor, né, que o senhor trouxe essa ideia, né, que na assessoria jurídica pode cobrar 50% sobre o valor dos imóveis, né, administrado pela imobiliária. E cobrar um valor, por exemplo, um aluguel, para o do inteligência, né, e o laudo, né, nas locações, na compra e na venda. O que é o que o senhor acha? Perfeito. Eu acho que, além de poder atuar na regularização de imóveis, na região que vocês estão, tem muitos imóveis para ser regularizados, e faltam bons profissionais na área, tem muito palpiteiro, que não sabe nem o que está falando, e vocês são estudiosos, porque está fazendo a pós, lê os meus livros. São pessoas diferenciadas, profissionais diferenciados. Um outro segmento muito legal para atuar, realmente é o do inteligência. O do inteligência para imobiliária, para corretores, porque o corretor, às vezes ele quer vender, ele quer alugar, ele não quer perder tempo com documentação, com contrato, porque perde tempo, né, para solicitar, para fazer o dossiê. Então ele prefere terceirizar isso, mesmo porque, normalmente, quem paga é o cliente também. Então, oferecer isso para corretor, pessoa física, pessoa jurídica, imobiliárias, pequenas, né, médias, é excelente, é o chamado do inteligência. Vocês vão fazer o quê? Fazer toda a auditoria, através de certidões, tribo dorsível, protestos, certidões de ações trabalhistas, execuções, distribu dorsível, da esfera criminal e federal, da esfera federal e estadual, da criminal também, a mesma coisa. Todo esse conjunto de certidões e documentos, mais os contratos, é o do inteligência. E vocês podem prestar o compliance imobiliário. O que é o compliance imobiliário? Vocês são contratados após o negócio. Eu tenho muitos alunos da pós-graduação que vivem disso. Tem um casal, o Marcelo e a Gabriela, eles largaram o serviço judicial para fazer só isso. Eles fazem seis, sete, doze por semana e vivem muito bem na advocacia. Hoje, eles trabalham mais para corretor imobiliário do que para o particular. Então, é um negócio muito legal, rentável. Isso é uma advocacia exterudicial de verdade. Não que vendem para nós na internet, né, que você, ah, tudo resolve no cartório. Até parece. Claro que eu gosto de fazer no cartório. Eu fui um dos primeiros advogados a fazer o uso campeão exterudicial no Brasil. Saiu até numa revista, a revista Alex, mas nem sempre dá fazer o uso campeão exterudicial ou fazer a advocacia exterudicial do cartório. Normalmente, a advocacia exterudicial, ela é feita através do dirigência, através do reúrb, 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 e não propriamente o cartório, porque a gente sabe quem advoga de verdade na área e não de mentira, sabe que cada dez pedidos que você faz para o cartório de um uso campeão exterudicial, um vai ser reconhecido, porque o brasileiro não tem documento, não guarda provas. É do brasileiro isso, é cultural. O cartório é conservador ou quando ele procura o advogado, muitas vezes já existe o litígio. Então, vem de uma coisa que não existe. Então, acho interessantíssimo trabalhar com do inteligência, auditoria imobiliária e a parte contratual também, porque daria para fazer os contratos de gaveta, a sessão de direitos possessórios e afins. É outra dica também de ouro. Como que eu compro e vendo um imóvel regular? Não é compra e venda. sessão de direitos possessórios e afins com a cereja do bolo que é uma cláusula de posse. Entendeu? Sim, sim. Eu até, em uma das aulas do senhor, o senhor falou de estar lá no papel timbrado do escritório, com a assinatura do advogado, porque isso dá às partes, principalmente quando é a compra de uma posse, uma garantia maior, uma segurança jurídica, entre aspas jurídica, maior, porque ela está sendo acompanhada por um advogado que está assinando... Tem muita orientação errada, né, doutor? A advocacia, eu falo com muito carinho, se todo mundo fosse que nem os doutores, faz pós, faz curso, se atualiza, faz mentoria, mas não, existe um ego muito grande. O ser humano, ele é doente, o ser humano, tem muita gente do bem, muita gente estudiosa, esforçada, mas tem muita gente maluca, faz as coisas sem saber, muitas orientações erradas, o cliente te procura, invasão de imóveis, você já faz uma integração de posse, você nem parou para ver se ele tem um registro, se ele tem um registro, é reivindicatória, não é integração de posse. O cliente liga para você, fala, doutor, o imóvel foi invadido, aqui em Taem, no litoral, no chacra, sítio, rancho, vai e faz o boletim de ocorrência, para quê? O boletim de ocorrência é um documento unilateral, não é prova de nada, vai fazer uma ata notarial, então, tem muitas informações erradas, eu estou com um caso aqui ajudando um advogado, fiz uma defesa para ele, no tribunal de ética, ele pediu porque não tinha condições psicológicas, e eu fiz a defesa para ele, um aluno, e ele, o que aconteceu? O cliente virou para ele e falou assim, olha, o meu inquilino abandonou o imóvel, o que eu faço? Ele falou, cai para dentro, o imóvel é seu, só que depois de 10 dias apareceu o inquilino, apareceu o inquilino e processou ele por perdas e danos, alegando que tinha um monte de coisa dentro da casa, fora o dano moral, ganhou, então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas informações e orientações, o próprio YouTube está tão poluído, a gente vê tanta besteira, tanta informação errada no YouTube, eu acho que quem inventar um YouTube novo, que não tem tanta propaganda e seja mais limpo, eu acho que vai ficar milionário, porque o YouTube está tão cansativo, eu particularmente gosto muito de escutar música no YouTube, é muita propaganda, cansou, mas doutores, tem muita informação errada, tem muita informação errada. que não tem muita informação, Vamos lá. Vamos lá. A verdade é uma só. Tem muita informação errada que a gente passa no direito imobiliário. Eu estava falando sobre fazer uma reintegração de posse. Você tem que ver se o cliente tem propriedade, que aí é reivindicatória. Uma questão de invasão. Vai fazer boletim de ocorrência? É um documento unilateral. Então, tem muitas informações equivocadas por falta de prática. Mas, se você está fazendo a pós lá, está pegando muita coisa. Vai pegar muita coisa. Doutor Edson, conta comigo. Precisar você, o irmão, o sócio. Vai dar tudo certo na vida de vocês. Vai nesse foco aí. Energia boa. Vocês passam energia boa. Bem vestidos. Olha lá que gravata linda. Então, assim, é isso. Segue o caminho de vocês, gente. Ninguém sabe as nossas vitórias. Deixa os outros criticar. Se palpite fosse bom, né? Não, não. Eu acho que a advocacia tem que começar realmente onde a gente conhece as pessoas. O que adianta vocês irem para outro lugar? E aí? Vai ter começado zero? Mais fácil começar aí. Vocês conhecem as pessoas. Dá cartão. Escreve artigos em jornais do bairro. Nem que seja digital. Então, isso é importante. Marca palestras mesmo. Às vezes tem um salão que vocês possam usar. Marca palestras sobre regularização de modos. Chama o povo. Ah, mas foi dois. Não faz mal. O dois amanhã vira dez. É boca a boca. Tá bom? Tá bom. Obrigado, doutor. Professor, obrigado. Foi um prazer enorme. Conversar com o senhor. Eu espero ter outras oportunidades como esta. Eu que agradeço, gente. Saúde, paz, amor. Muita luz para vocês. Não cai em golpe. Hoje tem muito golpe de curso aqui, curso ali, que você vai ganhar dinheiro no dígito, não sei o quê. Uma ova. Isso não existe. Quem pode ficar rico é o golpista que está dando o curso, né? Mas isso não existe, gente. Advocacia, como tudo na vida. É plantar. Plantar, plantar, plantar. Depois, num certo tempo, você começa a colher. Na vida é assim. Tudo. Saúde. Não dá para emagrecer da noite por dia, senão você vai ficar doente. Então, tudo é aos poucos. Então, vai desse jeito. Estudando, lutando, respeitando o cliente, que tudo vai dar certo. Tá bom? Professor, eu posso tirar aqui um pente da tela aqui? Pode, com certeza. E pode colocar. E copia no Instagram. Fala assim, estudando para os meus clientes. Coloca uma frase de efeito lá, já para chamar a atenção. Se eu fosse vocês, eu colocaria assim. Pensando em regularizar os imóveis da cidade. Obrigado, professor. Tchau, gente. E copia no Instagram. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.